E aí galera, aqui sou o Zé do canal Criar Arte, uma ideia top para vocês, vocês que estão em obra, a gente pegou essa obra aqui, tinha outro pedido aqui antes, e deixou toda a fita aí no rodapé, mostra lá pequeno, olha lá, a bagunça que o meu pedreiro deixou aí, cadê o meu pintor? O outro pintor está na obra, tá? Olha aí a bagunça, eu vou ensinar a maneira mais fácil para vocês, para vocês poderem arrancar isso aí sem sofrer, você tem dor de cabeça, para deixar top da galáxia aí, a casa do cliente, o rodapé está aqui, olha, então você vê aí, olha, que dureza que tem isso aqui, olha, arrancar, certo? Olha lá, aqui ó, bichinho da bagunça aqui, top da galáxia, pegou ele, colocou no último lá, olha isso aqui galera, deixa ele um pouquinho ali, um pouquinho a coisa aí, vamos aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez segundos, vamos ver se isso é, vai lá galera, ó, 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 sai tudo, ó, baixa pequeno, ó, pouquinho só, esquentando lá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez segundos, ó, nem sofre galera, ó, ó, solta inteirinho a fita, ó, 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 é um tutorial simples, mas vai ajudar você muito aí, pintor, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez segundos, e vamos lá aqui, ó, da Wagner, esse é top, cara, esse aqui é o de 500, top, colocou ele aqui no último aqui, ó, opa, ó, ali tem essa paradinha aqui, ó, tá? Vamos desligar ele aqui, mostrar pra vocês, soprador da Wagner ali, ó, ligou o bichinho, no último, no último lá, ó, colocou aqui, opa, ó, 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 já era, levantou ele pequeno, galera, fica mais uma dica pra vocês, bem rápido, mas vai ajudar vocês muito aí, compartilha o vídeo, dá aquele like aí, tamo junto, criar é arte, fazer com amor faz parte. E aí